Convintar, não se admite coisa errada Eu tudo vou fazer para satisfazer A convidada, convidada, convidada Convidada, convidada Não gostamos, não gostamos Não pensamos, conseguimos, nem o homem, mulher Hoje o nosso café é só ver o vento Nossas velas vão brilhando Seu jantar vão aliviar O meu sol vai assim E ser fim, até o fim Todo mundo na maior felicidade Enquanto se festeja, por favor, esteja A vontade, a vontade, a vontade A vontade, a vontade A vontade, a vontade, a vontade